Atletas da Sociedade Dinástica de Novo Hamburgo irão disputar o terceiro Campeonato Mundial de Punho Ball, categoria Juvenil de Seleções, que vai acontecer em Barcelona, na Espanha. Mais informações com César Silva. E para falar mais sobre esse assunto, quem está aqui do meu lado é a Mariana Schmidt, a Fernanda Host. Elas são atletas de Punho Ball aqui da Ginástica de Novo Hamburgo. E dia 19 de julho estarão embarcando para Barcelona, onde vão disputar o terceiro Campeonato Mundial de Punho Ball, categoria Juvenil de Seleções. Olá, gurias. Então explica para mim como é que é para vocês agora. estar representando a cidade, o clube de vocês e disputando o Mundial lá em Barcelona. Vocês já participaram outras vezes das seleções. Qual é que é a expectativa de estar participando e representar o nosso país? Bom, a gente já participou, sim. A gente, desde 2008, está no processo pela seleção. A gente já disputou vários campeonatos sul-americanos. E dentro do Brasil, aqui a gente disputa estaduais, brasileiros, copas, pela nossa equipe, que é a Ginástica do Sul Subra. E tu, Fernanda, tu já disputaste alguma vez com a seleção brasileira? Sim. No fim de 2009, a gente foi jogar sul-americano no Chile. A seleção saiu campeã. E agora é o primeiro Mundial, que eu vou disputar fora. E estou super ansiosa, né? E tu, Mariana, qual é a expectativa de estar enfrentando mais uma vez, ir para a Europa e jogar esse teu... Não sei se é teu primeiro Mundial, não sei como é que é. Sim, é meu primeiro Mundial. A gente está bem ansiosa, porque o Brasil nunca conquistou no feminino nenhum campeonato mundial. Então é uma grande expectativa de ir em busca desse título. Como é que funciona agora a questão de... Vocês estão indo para o Mundial, lá para a Barcelona. A questão de patrocinadores, de vocês serem visadas no... Agora não deixa de ser um grande mercado internacional de atletas. Como é que é isso para vocês? Nós estamos em busca de patrocínio, né? Porque quem cobre os gastos são os pais mesmo, sabe? Que estão cobrindo com a passagem e tudo. A gente está em busca de patrocínio. E é isso. E perfeito. E tu, Mariana, como é que tu vê essa questão de tu tentar virar agora uma atleta profissional e estar disputando uma competição na qual tu vai ser visada e de repente tu pode jogar até em clubes lá da Europa? É muito legal, porque o pinhobol aqui no Brasil é meio amador. E lá na Áustria, Suíça, Alemanha, ele é muito desenvolvido, muitas vezes sendo o primeiro esporte praticado no país. Então é uma grande expectativa, porque talvez ano que vem a gente pode estar indo jogando lá, como tem muitos atletas aqui da própria ginástica que estão já jogando lá. Obrigado, gurias, e boa sorte para vocês lá no Mundial. César Silva para a TV Fevale.